Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included e eu preciso começar a ver essa parte aqui da minha água aqui ó só baixar demais essa água aqui os duplicantes estão cheio de trabalho pelo mapa fora aí para fazer escavações a parte aqui de baixo que eu já pus praticamente inteira para escavar daqui para cima então eles têm muito trabalho aqui nessa base de baixo aqui e a produção de aço e petróleo não para acho que isso aqui não era para estar quebrando eu tinha desativado esse cano aqui e cadê o cano aço ouro ferro metais cabo aqui desativar o reparo quanto eu tenho já de petróleo quente aqui temos uma tonelada de petróleo fervendo 458 graus muito bom vou fechar aqui que eu preciso começar a fazer eu preciso que eu tenho gelo disponível aqui para trazer umas placas para cá para dar uma adiantada a placa de condição térmica que eu tenho 23 toneladas de gelo pelo que consta aqui vou colocar aqui para ver se tem mesmo vamos ver se tem esse gelo mesmo aqui para construir e que eu quero fazer eu quero colocar mais uma saída com trajes do lado de cá com essa base do meio vai ter 2 4 6 8 16 duplicantes então vou separar os trajes vou por oito trajes aqui e oito trajes aqui em cima aqui ó eu vou até começar a construir isso o ponto de de checagem para lá vou colocar oito aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 e aí eu divido as saídas e aqui agora a gente vai trabalhar com remoção somente com vagas né eles não vão deixar o traje errado aqui e vamos ver se vai entrar entrar mais um duplicante aqui tem que entrar na verdade né oito pacus cinco de pecuária construção e olha acho que vou pegar os pacus no momento eu tô preocupado com essa parte de baixo aqui minha eu tenho disponível aqui para comer meu carne 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 cara tem muita carne e cadê não tá aqui para não tá para fazer as coisas aqui ó churrasco não bolinho não vai gastar meu trigo das neves ator e aí a gente tem que cozinhar aqui a jana não é a jana boa focando é isso joão vai morrer dentro do redudo da plantação e aí beleza vamos continuar lá em cima e aqui e depois tiver pronto eu coloco remoção somente com vagas e o oxigênio a gente pode usar o tubo que já tá aqui já no esquema não mas aí tem que pôr uma ponte né vai ter a prioridade para cá e aí já recarrega aqui energia eu posso pegar daqui mesmo a energia eu posso usar esse sistema aqui mesmo e trajes quantos 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 eu tenho investimento a zero aqui eu vou usar um dois três quatro cinco seis sete oito vai sobrar três tem que fazer mais cinco 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 trajes boa e aí não é que tinha placa de condução térmica de gelo aqui mano como é que aqui dentro já tá frio demais né e aí e aí eu vou ter três por bloco mandei fazer cinco trajes beleza a gente começar a mexer nessa fumarola que eu quero usar um novo método de de resfriamento de fumarola que eu tô desenvolvendo tá em fase de desenvolvimento ainda só pra ficar claro e consiste em usar menos espaço por exemplo aqui o bloco adiabático ele pegaria esta área aqui ó aí aqui teria uma bomba vou cancelar aqui porque senão eles não conseguem chegar aqui teria uma bomba de líquido aí aqui continuaria deixando pra cá eu precisaria de uma automação nessa bomba aqui então eu não sei se vale a pena eu eu fazer desse desse tamanho acho que é melhor eu fazer desse tamanho aqui ó porque eu não posso deixar essa bomba ligada o tempo todo eu deixaria um espaço aqui assim ó essa aqui é a ideia inicial essa aqui é a ideia inicial abrir aqui morrendo de fome ó o que vocês estão morrendo de fome mano? cheio de comida o que tá faltando? tem cogumelo aqui? Será o suficiente? tarefa nenhuma entrega o que que eu tenho disponível aqui pra cozinhar? grão de trigo das neves um grão de trigo das neves ah não tem pimenta coquinho aqui embaixo mano deixa eu ter que liberar o cogumelo cru tem pimenta aqui tem pimenta aqui ó e não é pouca não é bastante pimenta tem aqui ó tem 20kg 2, 4, 60kg de pimenta tem aqui tem que liberar a carne tem que liberar a carne tem que liberar a carne pra eles comer que estão morrendo de fome fazer uma plantação de pimenta coquinho aqui nesse mapa de baixo aqui pô daí aqui eu vou ter um reservatório mais ou menos uns 5 de tamanho 5 tá bom ou um pouco também fica ruim um acesso por aqui e por aqui e por aqui alguém morrendo de fome ainda é o Bruno vai mano você tem que comer você tá com 200 e e poucas calorias vai comer meu filho não você tem que comer cadê ele tem que comer mano você pensa que vai o que que ele tá indo fazer ele construir não você vai construir nada não você vai ir pra cá e vai comer você tá proibido de sair daqui enquanto você não comer deixa eu só achar você aqui tá proibido de sair enquanto você não comer ah não é possível consumíveis olha não pegou carne pra todo mundo sacanagem ufa tá vivo tá safe pegar essa pimenta coquinho e meter bronca ok agora vamos tirar dos consumíveis aqui a carne e o cogumelo cru e o cogumelo cru o jogo ia me trolando hein cliquei pra liberar a carne e só liberou pra metade agora vai ter que fazer churrasco ó tem uma pá de carne aqui dentro ó 15 kg de carne 7 kg de carne tem muita carne aqui quem tá morrendo de fome é o Wotny tem quantas calorias Wotny tá bom 900 calorias você aguenta ainda até sair o churrasco liberar a porta aqui pro Bruno de novo tá indo churrasco né parou de cozinhar no meio ah deu hora do descanso fica de olho no Wotny que ele tá com 700 calorias só me atrasando né filha da mãe deixa eu ver aqui e ela vai fazer a comida lá né cadê a Jana cadê a Jana Janinha minha filha vem cozinhar pimenta coquinho é ela aqui não é o Wotny peraí a Jana por que que ela não tá cozinhando peraí que eu fui no lugar errado prioridades Jana cozinhar muito alto tô conversando com você Jana chapéuzinho de cozinheira vou colocar ela com chapéu de chefe ela não trocou o chapéu trocou agora desceu subiu entregou ali mas não cozinhou será possível que vou ter que colocar outro aqui pra cozinhar ah tá ponte metade fruticeira tem coisa aqui que tá tá travando o BO aqui aí churrasco próximo na ordem churrasco agora ela vem o Juan também cozinha? ok o Juan também cozinha o Juan era o cozinheiro da base de cima não era? agora ele vai cozinhar de tudo tá bom agora vai ter comida beleza mas cuidado com esse monte essa quantidade de cogumelo aqui embaixo tá muito pouco mano vamos tirar essa saída de ar aqui que tá empurrando muito o oxigênio pra cá pra cima do preciso ter mais dióxido de carbono aqui dentro essa parte aqui ficou 5 morrendo de fome aqui embaixo quase deu ruim e aqui em cima como é que tá? eles estão terminando já pegar traje ó já estão construindo aqui ó tá preso? tá preso já né claro que tá preso né aqui eu vou trabalhar com dois sensores lítricos um aqui um aqui tá morrendo de fome de novo ó não agora tem comida não vem com graça não churrasco tem carne e tem pimenta coquinho não vem com graça não e tô sem acesso aos outros pimenta coquinho ali mano pega lá aqui tem trampo ainda hein nossa ó derreteu tudo aqui só porque eu falei que não ia derreter entregar traje entregar traje entregar traje e entregar traje gostaria de plantar o restante dos cogumelos aqui mano vai ficar preocupado com esse essa minha plantação aqui de cogumelo aqui não tá encaminhada da maneira que eu queria essa quantidade de pimenta coquinho que eu tenho aqui em cima aqui vai dar pra sustentar bastante tempo com carne e tal esses bichos que tem na tela aqui ó tem pra matar mas nada dura pra sempre né é lá tem que ter resolvido o problema da o problema da comida aqui tem quanto aqui de petróleo aqui dentro já temos vamos não peraí tem 20 toneladas de petróleo bruto ah tá tá certo 20 toneladas já vamos esvaziar pra ver o que que acontece vai ser bonito hein aqui esvaziar armazenagem vamos ver acabou todo petróleo não acabou não o que aconteceu aqui que travou olha lá 20 toneladas de petróleo a 400 graus vai demorar um pouquinho pra dissipar esse calor aí né mas vai dissipar é o bioma gelado é muito apelão em comparação com o petróleo o petróleo já tá a 160 graus já muito rápido aqui vai dar uma derretida vai tudo tudo aqui me ajuda fazer aqui dentro aqui do bioma aqui do petróleo tudo me ajuda quem tá morrendo de fome o bruno tá morrendo de fome desde aquela hora mano tá zoando comigo né vai comer meu filho vai comer meu filho tem calorias corre 90 calorias corre nossa mano não era pra ele estar comendo isso aí eu tenho que fazer churrasco vai pra todo mundo o que você tá fazendo aí cogumelo frito e churrasco tá os dois na sequência aqui tem muita carne aqui dentro e agora 52 kg de pimenta coquinho né não tem só carne mas não ai começou a subir aqui o oxigênio começou a dar espaço aqui ok vamos tirar de novo aqui a carne e o cogumelo olha o tanto de cogumelo que tem aqui ó pegou churrasco guardou beleza aí beleza voltou ao normal continuando aqui vamos ver o que chegou de bom aqui falar nisso nada de entregar as carnes aqui né eu tinha cancelado isso aqui não tinha o que que eu fiz não eu peguei os pacus ahn não sei não são bem fraquinho vamos pegar o bicho do óleo mesmo o que falta aqui tem ponto de checagem aqui vai uma memória alternada de ouro esse aqui liga aqui e liga aqui isso aqui eu consigo controlar morrendo de fome é o hammers mas o hammers tá na base de cima mas tá de sacanagem comigo né mano vai comer meu filho por que que ele não tá indo comer por que que ele não tá indo comer Lucas, Barry, Pedro, Marcelo, Hammerson Hammerson tá aqui ó mano que raiva que eu tenho essas coisas beleza aqui já tá ok já todo mundo fazendo churrasco muitos quilos de pimenta coquinho disponível muitos quilos de pimenta coquinho disponível tá regularizado e por enquanto eu vou me sustentando na carne matando todos esses bichos aqui ó quanto ao oxido poluído vai cair aqui eles conseguem fechar vou até esse bioma aqui tipo de comida não permitida não é possível não é possível cadê o hammerson ele pode comer cogumelo frito mano por que que ele não tá comendo tá vou liberar aqui o cogumelo sem ser frito pra todo mundo eu não tenho cogumelo frito é isso? olha aí que interessante churrasco eu tenho pimenta coquinho e tenho carne quem é que é o responsável pela cozinha aqui? é o Juan ah mas o Juan tá na base de baixo pô ah só o Juan e a Jana que cozinha e eu mandei eles lá pra baixo é isso então? oh my god pera aí vamos ajeitar isso aqui temos o Lucas o Barry não tem o Pedro pera aí mano a Jana e o Juan desceram o Wilton o Hammerson já que o Hammerson tá aqui em cima então vai Hammerson pronto reclamou demais vai ficar na cozinha agora vou só acertar aqui e é prioridade o Hammerson cadê o Hammerson? cadê o Hammerson? se vira meu filho vai cozinhar vou enchendo o saco nossa tem muito cogumelo frito pra fazer aqui em cima já vai virar um reservatório gigante o problema daqui é que se virar um reservatório gigante isso aqui vai quebrar não vai aguentar a pressão então vamos já se preparar pra isso já pera aí pera aí por enquanto deixa aberto aqui é que vai ser um reservatório então que seja um reservatório decente certo? pra lá não quebra nada porque pra lá é neutrônio meu trono não toma dano e eu preciso de um duplicante aqui nessa parte de cima responsável pela mecatrônica né eu tô esperando ganhar os pontos necessários em que aqui ia ser? aqui pronto o Bruno ou o Bruno tá lá embaixo? putz o Bruno tá lá embaixo já acabei de fazer besteira é esse é o maior problema de dividir as bases né mano? o Bruno tá na base de baixo o Ocne o Otni o Otni o Otni tá na base de baixo também o Otni tá na base de baixo também Marcelo Oliveira o Mike O João O que tá mais perto É O que tá mais perto aqui é o Marcelo Oliveira E o Mike Vou colocar os dois aqui Pronto Subi no estresse de alguém aí Mas não tem problema não Já já a gente dá uma controlada nesse estresse aí Eu tô esperando eles construírem aqui Pra liberar a segunda parte Perdendo material Aqui dentro aqui vão ser Placas de condução térmica Diamante Nessa altura aqui Essa bomba aqui é de amálgama de ouro Tá certo Então dela aqui eu tenho que puxar pelo menos Já deixar puxado o cano E a energia Depois eu decido pra onde vai esse cano Pronto, o cano e a energia tá pronto Aí pronto, mete bronca aí meu filho O bom desse mod é que a gente descobre que Em vez do cara ganhar pontos de cozinhar O cara ganha pontos de manuseio Na porcaria da churrasqueira, mano Ô caramba, viu Bom, apimentado Vai tipo uma apimentada aí, mano Morrendo de fome De novo Ó, agora tem comida Agora não vem com graça não Certo aqui Aqui eles ainda tem muito que escavar Cara, é bem provável que essa base aqui A gente vai conseguir escavar o mapa inteiro, hein Ah, tem água aqui pra trazer aqui pra baixo, né Eu trouxe essa água aqui pra baixo Mesmo ela estando quente, não tem problema Eu vou trazer essa água aqui pra baixo Construir aqui, ó Coloco aqui um Um desodorizador Aqui e aqui E aí eu faço isso aqui, ó Entro por aqui Por aqui E por aqui Esse aqui eu escavo aqui Ah, esqueci do meu hidrogênio Tá bom É, peraí Deixa eu cancelar isso aqui E fazer o contrário, né Vamos construir de novo esse bloco aqui Aí quando tiver tudo pronto A gente só abre de novo O hidrogênio aqui em cima tá guardado Não tô jogando fora Muita coisa pra fazer 20 duplicantes Pelo menos eles estão divididinhos agora, né Tá tipo Bem mais organizado aqui a coisa Essa quantidade absurda de oxigênio poluído aqui Depois eu dou um trato nele Aí tá preso aqui, ó Cada de rocha ígnea Para não Parou Só porque eu falei Pronto Tá safe Tá ótimo Aquela água que acumulou ali em cima Eu vou mandar ela pra cá Porque ela vai ser resfriada de qualquer maneira Pelo meu sistema aqui, né Tá bem gelada aqui Mandar essa aguinha quente pra cá É a melhor coisa Beleza? Então eu vou finalizar esse episódio por aqui A gente continua desse ponto no próximo episódio Eu preciso isolar isso aqui Antes que eu me esqueça Pelo menos por enquanto Vou isolar mais ou menos Até aqui, ó Pronto A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo